Pessoal, e a Polícia Rodoviária Federal voltou a identificar pontos de bloqueios e interdições, né? O Sabino estava até comentando a respeito aí desses manifestantes, bloqueios, enfim. Nos últimos dias eram poucas ocorrências, né? Mas hoje a PRF registrou 13 interdições e 4 bloqueios totais. Os bloqueios totais estão 2 em Rondônia, 1 em Pernambuco e 1 no Mato Grosso. E aí, segundo o último levantamento da PRF, 1.158 pontos de manifestações já foram desfeitos. Vale lembrar que ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de pelo menos 43 contas bancárias de empresários e empresas que estariam financiando, pagando aí as manifestações que foram chamadas por ele, pelo Moraes, de atos antidemocráticos. Na decisão, o ministro ainda pediu que a Polícia Federal registrasse depoimento dos investigados em um prazo de 10 dias. A gente reforça aqui que essas manifestações são, sim, antidemocráticas, ilegais, e que o resultado das eleições no Brasil é legítimo. Nunca houve fraude nas urnas eletrônicas.